Resumindo para vocês, esse vídeo que é um dos mais épicos da história desse canal, se não for o mais épico Um inscrito meu foi escamado e acabou perdendo cerca de 700 reais em skins Ele entrou em contato comigo e passou a Steam do Scammer Eu adicionei o Scammer dizendo que tinha interesse em comprar os seus itens Eu, obviamente, sabia que aqueles itens eram roubados, mas ele nem imaginava que eu sabia Então, eu consegui entrar e chamar da Discord com ele para negociar E foi aí que eu peguei ele no pulo desprevenido Você não tem interesse em vender as outras também, não? Cara, tenho Quais desse daqui você vende e quais você não vende? Tudo, tudo, mano, ia segurar só uma adesiva Mano, você quer Pix? Como que você quer? Pix, pô Tá, fechou Cara, vamos fazer assim, tive uma ideia, ideia boa Vamos aproveitar que eu estou com o seu CPF, seu nome Vamos devolver esses itens para o cara que você escapou? Não é melhor? Por que eu farei isso? Eu clipei só porque caso tenha alguma coisa, vai dar um ato judicial contra você Pode clipear, essa parte, inclusive, esse acordo Não te ameaçando, tá? Esse acordo Não vai para o vídeo Nós estamos com o contato da mãe, do pai e da irmã, mano Vamos revelar o que o caçula está fazendo pela internet A irmã dele já me respondeu aqui, rapaziada Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Estúdio PC Acessando o link da descrição, conheça quatro diferentes máquinas de ótimo custo-benefício Que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2 Mas também em qualquer outro jogo Estúdio PC.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado O CS2 chegou e agora as 15 estão muito mais bonitas E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike Escutem o que eu tenho pra falar Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas E utilizando o cupom DOG na hora do depósito Além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente Preenchendo o formulário que está na descrição Você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes Além de uma AWP Fade, a skin de AWP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo Keydrop.com segue a caldo cachorro Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Isso daqui, mano, isso daqui é inacreditável Até agora não caiu a ficha de que isso aconteceu Resumindo, eu estava no meu Instagram, lendo ali algumas mensagens Se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar Eu sempre tento ler o máximo de mensagens Mas, obviamente, não dá pra dar atenção pra todo mundo Mas, enfim, manda uma mensagem lá Vai que eu leio Assim como ele é a mensagem do João Marcelo Cachorro, pelo amor de Deus, mano, me ajuda Fui escamado, cara, tenta me ajudar Pelo amor de Deus Tenho o número do cara e a suposta conta bancária dele Você tem ideia de algum jeito de me ajudar? Ele mandou aqui o brinde da trade Esse focos é o scammer Aí, ó, esse é o perfil dele na Steam Me ajuda, por favor Vi o vídeo que você expôs o cara Todo esperado, me ajuda Já saí de tanto scammer Evitei de tudo e mais um pouco Eu já tinha jogado algumas partidas com esse cara Confiei e me ferrei Me ferrei, amigos Não confiei em ninguém, rapaziada Uma vez, a minha mãe tava com fome Pedi um dinheiro emprestado E, mano, eu mandei ela trabalhar, tá ligado? Vai conquistar seu próprio dinheiro Cadê, rapaziada? Tô zoando? Enfim Mas não confiei muito nas pessoas, não Principalmente no CSGO Eu pedi pra ele explicar um pouco mais Como que isso aconteceu E aí ele trouxe os detalhes Cara, eu já tinha jogado algumas partidas com ele Daí, ontem à noite Ele me mandou uma mensagem Falando que tava interessado em algumas skins Eu passei meu zap Hoje cedo negociamos Depois de revisar os preços Combinamos que eu mandaria E ele já iria passar o Pix Como era conhecido, eu fui com receio Mas ainda assim fui, né? É E deu no que deu Daí ele me mandou o print do Pix E eu já saquei tudo A print aqui Mano, que print é essa? É print de saldo de conta Cadê o Pix? Daí eu lembrei dos teus vídeos E só fiquei desesperado É, eu também, né, pô? Parece que meus vídeos não estão servindo de muita coisa Acompanho esses vídeos há muito tempo E só consigo pensar em ti pra me ajudar Nem que seja com a conta dele banida Pedi ali o link da Steam dele Print da Trade Além disso, depois Ele me mandou as prints da conversa no WhatsApp Com o Scammer Até o momento que o Scammer receba as skins E logo em seguida Bloqueou o meu inscrito Só que aí, o que eu fiz? Entre os itens escamados Tinha lá alguns adesivos da Copenhagen Flames Aproveitando que eu postei um vídeo Sobre o assunto recentemente Eu adicionei a Steam do Scammer Ele aceitou E eu me passei por um interessado Em comprar os adesivos dele Ó, ele primeiro mandou uma mensagem Opa, o que precisa, amigão? Eu respondi Salve, você tá vendendo esses adesivos Da Copenhagen Flames? Aí ele mandou Depende da oferta KKKK Quer falar sobre? Eu falei sim Mas já estão disponíveis para a Trade Lock E ele disse que liberava em sete dias, né? Porque ele tinha acabado de escamar Enfim Ele é safado, ó Até lá o preço sobe Mas se quiser manter promessa de oferta fechada Tô afim Perguntei quanto ele quer Ele falou para eu fazer meu preço Dizendo que confia mais em mim do que nele É, eu também confio mais em mim do que em você, amigão E eu me paguei de interessado, né? Deixa eu ver Porque, tipo, os preços subiram muito Mas caíram agora um pouco Deixa eu ver como estabilizou Deu uma ignorada dele por um tempo Ele me chamou Falei Salve Foi mal Tô numa correria do caramba De madrugada eu ainda falei Mano, tô indo dormir aqui Meio correria Amanhã vamos descorte para fechar esse negócio então Aí eu te dou um sinal em dinheiro Para você segurar os itens E daqui a sete dias Fazemos a troca Safe E ele caindo no meu papo Belezura Safezaço Chamei ele agora há pouco Há duas horas Ele respondeu Eu disse que já já estava colando o PC Para fechar isso logo E ele respondeu Belezura Vai querer fazer no Discord por mensagem Ou como? Bora Discord com ele Bora pegar no pulo esse safado, mano Há quanto tempo eu queria gravar um conteúdo desse, mano? Há quanto tempo, velho? Vou passar meu Discord Mas é Secreto Safe Porque se não descobrem E ficam E ligando O dia inteiro Aí tem E criar Isso vai ser louco, mano Isso vai ser louco Ele não está conseguindo entrar aqui, rapaziada Na minha sala do Discord Então eu vou adicioná-lo Focus0420 Aí, ó Focus Beleza Vou ligar pra ele Alô Opa E aí, mano, tranquilo? Tranquilo, velho É Focus? Pode chamar de Focus mesmo? A vontade Cara, só para você não achar que eu sou fake ou algo do tipo Não, não, não Tá ligado Vou mostrar aqui minha tela, ó Instagram Eu não acho que isso é fake Não sei se você conhece meu canal também Não sei se você sabe Conheço Enfim, só para você não... Enfim Caros, consegue só desprevar o inventário Para a gente checar os preços aqui dos adesivos, por favor? Eles são quais adesivos? É normal ou como é que é? É 2021 normal Tá, deixa eu pegar aqui Deixa eu desprevar É esse daqui, né? Que eu estou... Esse aí mesmo Esse daqui, né? Estou com... Exato 3, 2, 3, 6... Eu estou pensando em segurar um para mim Não sei se... Quer vender o seu 9, então? Exato Deixa eu fazer as contas aqui, então 0.32 dólares vezes 9 É, ia dar uma quantia pequena, assim Ia dar 2 dólares Sim Você não tem interesse em vender as outras também, não? Cara, tenho Quais desse daqui você vende? Quais você não vende? Tudo, tudo, não Ia segurar só um adesivo Tá, deixa eu somar então Eu estou esperando o trade para vender Nossa, que zica, ela tem... Tem 3 também Tá, deixa eu somando aqui, então Só a AK e a... É basicamente os 4 últimos itens, né? Trocar A Alp não tem muito interesse não Porque é uma skin muito nova, tá ligado? Nem na Deagle tem muito Tem mais nas AKs aqui Porque eu compro... Eu compro adesivo, assim, para longo prazo E esses skins mais baratos, assim Eu compro ou para sorteio Ou para trade, futura, tá ligado? Isso é um bagulho assim Então, mas é porque... Mano, a Alp, ela está subindo o preço Subiu bastante no fim do tempo Aham Cara, quando eu peguei ela estava 22 Eu peguei na caixa mesmo Caraca, cagou então Ela está 28 já Ela foi 19 para 35 De 35 agora para 28 Ah, porque você colou esses adesivos, mano? Você não... Ou faz tempo que você fez já? Ah, eu colei porque era antes do... De eu saber que a marguinha fechar A AK é Field Tested, né? Sim Cara, na Buff aqui está marcando 84 A Start Track e Field Tested 84, outra 38 É, a Start Track é... Calma aí... A Start Track e Field Tested é... Aqui está marcando 63 Mas vou colocar 84 aí? Aham Qual que é a 34, então? Confira Passar para você Vou mandar print que foi o mais fácil Você só está com a minha calculadora E a normal está quanto aí? A 16... Está 38, 39, arredondado E a USP? Planta Arquitetônica? Está 15 Mais 15 A P250 é 15 também Mais 15 Dá 153 dólares Sim Dólares 762 Quanto que você gostaria aí de receber? Ah, mano, pelo menos... Isso e os adesivos, né? Ia dar quanto junto com os adesivos? Eu já somei com os adesivos, já Ah, tá Você disse 700 e quanto? Deu 153 dólares 762 reais e 58 centavos Ah, velho Para dar um underprice Quanto você pretende? Qual que é o máximo, assim? Cara, normalmente eu pago 85% do valor do Buff, assim Ou seja, 85% disso seria 762,58 Dividido por 100 Vezes 85 Daria 648 reais 650 Dá para arredondar 650 650 650? Pode ser? É, 650 Mano, você quer Pix? Como que você quer? Pix, pô Tá Tá, fechou Pode falar É 012 CPF, daí É CPF, tá 012 Deixa eu ver aqui qual nome aparece Não fazer, você tem opção Você tem opção, não estou te obrigando a nada O que seria de quebrar? O que? O que eu teria de negativo nisso? Se você não devolvesse os itens? É Cara, eu postaria esse vídeo aqui com o seu CPF Com o seu nome E aí eu não faria nada Mas assim, iam te cobrar Ah, iam cobrar em que sentido? Cara, com certeza a sua família não ia gostar de saber que você está fazendo isso na internet Você sabe disso? Não, não Você sabe disso, cara Porque eu estou precisando do dinheiro, pra ser sincero Eu sei que você está precisando Mas o cara que você roubou também está precisando Esse é o ponto É, daí E eu tenho certeza absoluta que se você chegasse para a sua mãe e falasse Sua mãe, seu pai, eu não sei com quem você mora Mas se você chegasse para algum familiar seu Alguém que você tem consideração E tenha consideração por você E falasse Cara, eu estou precisando de dinheiro e eu roubei A pessoa não ia aprovar Ou eu estou mentindo? Eu acho que não, né Eu não estou mentindo Você sabe? Não Você sabe que eu não estou mentindo? Sim E com o seu nome e seu CPF Descobre o nome da sua mãe, do seu pai De todo mundo De onde você estuda, de onde você trabalha Não sei quantos anos você tem E de verdade, não me importa Obviamente que nada de mal aconteceria com você Mas você seria exposto ao ridículo Porque isso é ridículo, mano Não é a primeira vez que alguém escama com a desculpa de que está precisando Porque não é justificável, cara O cara que você escamou está precisando igual Ele falou o quê? Que está precisando Cara, não interessa Ele está precisando Não é dele Você trabalha? Trabalho Onde você trabalha? Quer dizer, do que você trabalha? Você não vai falar onde, obviamente Trabalho com TI Você trabalha com TI? Sim Legal Você trabalha porque você tem seus gastos Seus objetivos E você trabalha horas por dia Cada coisa que você compra E não importa se é um tênis Se é uma camiseta Se é uma skin Tudo que você compra Teve um custo para isso Foi seu tempo Então não é porque alguém Eu tenho certeza Que você pensa igual Não é porque alguém precisa mais do que você Que essa pessoa tem direito de te roubar Vai mandar a pessoa trabalhar, cara Não é assim? Uhum Eu estou errado? Na verdade Isso daqui é um papo De homem para homem, mano Não estou... Não, tá ligado Quantos anos você tem? Tenho 20 Pô, 20 anos, mano Recebo menos que o salário do mínimo, cara Quantas vezes que você já fez isso? Primeira vez Eu fiz porque eu estava precisando Precisando para quê, cara? Pagar conta Conta do quê? Luz, água Você mora sozinho? Moro Mas você sabe que isso não era o caminho, pô E outra Você pediu mais rap meu Depois para a sua conta Porque provavelmente Você ia utilizar do meu nome Para escamar mais pessoas, cara Não, porque eu pretendia Entrar nesse mundo de trade Porque eu gosto Seu primeiro ato Nesse mundo Foi roubando alguém, cara Você entende? Eu disse que eu pretendo Não que eu fiz isso Para querer entrar Um lapada seca Cara Não tem sentido, mano Não justificando Eu estou só dizendo Você diz não justificando Mas quando eu falei Pô, o que você acha De devolver para o cara Que você roubou? A primeira coisa que você falou foi O que eu ganharia com isso? O que aconteceria de ruim? Porque eu estava pensando Em mim E que eu estava precisando Porque eu recebo Para ser sincero contigo Eu recebo 700 reais por mês Isso não dá para pagar Eu estou faz três meses Devendo água e luz Porque senão Eu não tenho dinheiro para comer Nem para ter internet em casa Cara, tudo bem É assim Não é uma situação fácil a sua Eu sei disso Eu sei que não é Suponho que você já passou Por algo similar Já Já Eu já passei por algo similar Já passei por algo similar No caso era até pior Porque eram cinco pessoas Era um pouco mais de dinheiro Por mês Era o salário da minha irmã Que entrava Era 1.300 Mas eram cinco pessoas Se for dividir por pessoa Era menos ainda Eu não ganhava nada E até hoje Eu tenho um amigo Que ganha muito pouco Tem dívida Nenhum deles rouba Nenhum deles Dá golpe em outro Eu estou tentando Eu estou tentando dar meus jeitos Para ganhar um dinheiro Para tentar fazer isso Sem roubar Mas a única coisa Que eu pensei na hora ali Foi roubar alguma coisa Mas esse é o jeito certo Não, não estou justificando Não estou falando que está certo Então o que você acha Que deve ser feito Não, se quiser eu devolvo Não tem problema Mas você entende Que o ponto é Eu não vou te obrigar a nada Eu não vou pegar É você que vai decidir Eu que decido Estou falando Então, eu estou perguntando Você vai devolver ou não Devolvo, cara Precisava disso? Eu só preciso da sua palavra Que você não vai postar o vídeo Que você não vai fazer nada Em relação a mim Não vai fazer nada Em relação a minhas informações pessoais E aí, agora eu volto Com a mesma pergunta Por que eu não deveria fazer isso? Porque isso é um ato Contra a pessoa E o que você fez é o quê? Isso é um roubo Que é entre eu e ele E você não teve participação Você está fazendo um ato contra mim Diante do ato Que eu fiz contra ele Não tem sentido Mas o que eu estou fazendo contra você? Você iria expor Minhas informações pessoais Na internet Eu não vou Fazer com que Não, por isso que eu estou pedindo Você precisa da sua palavra Que você não vai postar o vídeo E não vai informar nada sobre mim Então, beleza Eu faço um acordo com você agora Eu posto o vídeo Dá a sua palavra Eu posto o vídeo Não, revelo Um dado seu Em sete dias Você devolve o item para o cara Os itens E esse assunto acaba por aqui Eu espero, obrigada Que você nunca mais Volte a fazer isso Inclusive, eu te garanto Que se daqui sete dias Você provar para mim Que realmente mora sozinho Que tem essas dívidas E que recebe esse salário Eu te ajudo Eu pago as suas contas Eu tiro o seu atraso Mas você vai ter que me provar Antes que tudo que você falou É verdade Sim Tudo E primeiro você vai Mas eu posso deixar claro Que eu clipei só Porque caso tenha alguma coisa Lá de um ato judicial Contra você Pode clipear Essa parte Não te ameaçando Não te ameaçando Esse acordo vai para o vídeo Esse acordo vai para o vídeo Vai para o vídeo Não precisa nem clipar Vai estar no meu canal Então acordo com você Acordo feito? Perfeito Sim Beleza Então estou aqui com o seu Discord Agora Se você sumir Se você desaparecer Aí eu vou ter que notificar Os meus seguidores Que infelizmente O acordo não foi cumprido Sim Só isso Fechou aí, Thor? Só preciso que você Nem meu Discord Nem minha voz Nem nada Quero que você Coloque um efeito na minha voz Para que não seja reconhecível Não mostre meu CPF Obviamente Nem meu nome Nem meu Discord Eu não vou mostrar seu CPF Nem meu Steam Eu não vou mostrar seu nome Seu CPF Não, eu não quero minha voz também Quero um efeito na minha voz Para que não seja reconhecível Eu não sei se eu faria isso Por quê? Porque aí Senão vão desconfiar Que esse vídeo é combinado Não, mas o vídeo não é combinado Você coloca essa parte no vídeo E por que não é o seu Steam? Porque é uma conta Que eu uso pessoalmente E aí teria amigos E pessoas que descobririam O que você fez? Não Mas eu posso ser atacado Pelo Steam também Cara, priva seu Steam Se Steam lá Ela já vai aparecer De qualquer maneira É impossível A não ser que você troque O nick E o link Tudo bem Se eu trocar o link E o nick E... Ninguém vai Ninguém vai te encontrar não E cara, eu te garanto, mano Já vi muita gente Caindo nesse erro Não faz mais isso não, mano O que me deixou puto De verdade foi quando Quando eu joguei a real Para você Você ter dito que Ah, e se... O que que eu vou Ganhar com isso? O que que eu posso... O que pode me acontecer Se eu não devolver? Não, eu só questionei isso Porque eu tava pensando Em mim mesmo E tava precisando Eu vou manter o seu contato Aqui no iTunes No Discord, mano Daqui sete dias Eu espero que tudo se resolva Fechou? Tá, você consegue Só não postar o vídeo Antes dos sete dias, então? Eu acho que não Você vai postar o vídeo Agora já? Talvez Pra fazer esse combinado Com os inscritos e tudo? Sim E eles vão ver o combinado Eles vão ver o combinado Mas só deixando mais claro aqui Peço que você não coloque Essa parte no vídeo Tá bom Valeu Tamo brigadão Tamo junto, mano Não faz isso Eu te garanto que Seu vídeo vai ficar muito melhor E eu vou te ajudar Vou te ajudar Valeu Tamo junto Resumindo, rapaziada Ele pediu, né Obviamente pra eu Não colocar O que ele me contou depois Eu não vou colocar Mas eu vou resumir pra vocês Porque eu descobri que é mentira Ele disse que Tinha 20 anos Tinha prepressão E que não queria Que eu revelasse o Steam dele Porque Iriam encontrá-lo E o computador, né Os jogos Era a maneira que ele tinha De distrair a mente Rapaziada Mano O Luquinhas Descobriu tudo Eu passei aqui pro Luquinhas O nome CPF dele E ele descobriu Quem é o cara Pai, mãe, irmã Só pra Só pra deixar vocês cientes Ele não tem 20 anos Ele tem 17 Ele não passa dificuldades Porque Ou ao menos Não da forma que ele disse Porque Ele tem Dunk Que é um tênis caro da Nike Ele tem Apple Watch iPhone Os pais São bens Financeiramente Pelo menos Aparentam São trabalhadores Parecem ser ótimas pessoas Não sabem o que ele tá fazendo Na internet Aproveitar o momento aí Luquinhas Começou um canal do César Ele postou o primeiro vídeo dele Vamos ajudar o cara Vamos lá para a próxima É isso, rapaziada Ele que descobriu tudo aqui Ele que, mano Pegou o nome CPF do cara Descobriu quem é a mãe Pai O cara O cara julgou demais A gente A gente não vai deixar passar Rapaziada Não pode deixar passar Além de mentiroso Tá roubando os outros Tralhado Puta, sacana, mano O meu objetivo aqui É só informar Para a mãe O que ele tá fazendo Só isso Já estamos Com o contato Da mãe Do pai Da irmã Mano Vamos revelar O que o caçula Tá fazendo Pela internet Travessuras E presepadas Galera Eu tô falando já Com a irmã dele Ela já enviou Uma mensagem Ela já me respondeu Enfim Vou contar aqui Para ela Tudo que o irmão Tá fazendo E vamos ver O que acontece Eu entrei em contato Com a irmã dele Rapaziada Mandei aqui Alguns áudios Ela já respondeu Vou mostrar primeiro Os áudios Que eu mandei Oi Tudo bem Prazer Eu acho até legal Falar com você Para evitar que isso Chegue nos seus pais Então acho que você pode Sentar Conversar com ele Enfim Abrir um pouco a cabeça Explicar Que esse tipo de coisa Não é legal Enfim Indo direto pro assunto Eu sou youtuber Eu sou youtuber De um jogo chamado CS E eu recebi uma mensagem De um De um seguidor meu Um seguidor inclusive Acho que mais velho Falando que Ele teve os seus itens Dentro do jogo roubado Porque no CS Não sei se você entende Existem as skins Só que essas skins Elas valem muito dinheiro E várias pessoas Costumam ter essas skins E aí o cara Entrou em contato comigo Falando que conheceu Alguém na internet Que tava jogando Que tava jogando Com essa pessoa E essa pessoa Chamou ele no Whatsapp Falou que Que queria comprar Os itens Aí recebeu E mandou uma print O áudio cortou Enfim Esse meu inscrito Recebeu a mensagem Dessa pessoa Falando que tinha interesse Em comprar as skins Chamou no Whatsapp Recebeu as skins Na hora de mandar o print Mandou uma print fake De um comprovante De transferência E sumiu Bloqueou do Whatsapp Aí o cara Vem e me contatou Eu peguei a Steam Dessa pessoa Que é a plataforma Por onde se joga E eu descobri Que era o seu irmão Como que eu descobri isso? Eu chamei ele Como se eu tivesse interessado Em comprar os itens Que ele roubou E aí lá Ele tava querendo me vender Assim Ele ia receber Inclusive o meu Pix Ele inclusive tinha pedido Pra eu fazer um comentário No perfil dele Que ele poderia usar Depois pra roubar Mais pessoas E aí depois Que ele me passou O CPF E o nome dele Pra eu fazer o Pix Eu cheguei Abri e mandei a real Falei ó Cara O que você acha De devolver Esses itens Pra quem você roubou? Tomou um baque Assim Tomou um susto Ele ainda resistiu Falou Por que eu deveria Devolver Enfim Por que eu deveria Fazer isso? O que poderia Acontecer De ruim comigo? Eu falei que nada Mas assim Esse vídeo Seria postado Ele acabaria Sendo exposto Ao ridículo Eu falei Pra ele devolver Os itens Pra pessoa Falei que isso Não é uma parada Legal Que não é uma parada Que se faz Que com certeza Os pais dele A família não ia gostar Que ele Gostar de saber Que ele tá fazendo Esse tipo de coisa Ele roubou Uma quantia De cerca de 700 reais Que ele se comprometeu A devolver E eu realmente Acho que ele vai devolver Enfim Mas ele disse Ele tentou Se justificar Dizendo que Que tinha 20 anos Que trabalhava Recebia 700 reais De salário Que morava sozinho Tava devendo Conta de luz Água E que tinha depressão Que gastava 500 reais Com depressão E não sobrava mais nada E aí Já que ele escamou Ele roubou Escamar é roubar Eu uso esses termos Do jogo Talvez você não entenda Enfim Já que ele roubou O meu seguidor Pelo WhatsApp Eu vi o DDD dele E aí o DDD dele É E aí puxando O sobrenome Eu acabei encontrando O Facebook da sua mãe Do seu pai E consequentemente o seu E aí por isso Que eu consegui Encontrá-los E ter certeza De que a gente Tá falando da mesma pessoa Ele também me confirmou Que acho que é Ela Não é Assim O nome da sua mãe É Enfim Eu acho até interessante Se você tiver Um bom relacionamento Com ele De conversar De abrir a cabeça Do moleque Pra ele não fazer Esse tipo de coisa Se você vai querer Levar isso até seus pais Aí é coisa sua Enfim Mas acho que Enfim Botar um papo cabeça Porque Esse tipo de coisa As pessoas acham Que só por Estar na internet Por ser dinheiro Dentro de um jogo Mas é um dinheiro Que sim Se saca Se converte Ele pra Enfim Conta bancária As pessoas acham Que não tem consequência Esse tipo de ato E Porra Se fosse outra pessoa Mano Ele poderia se ferrar Tá ligado Então Só dar um salve Nele Resolver essa situação Pra impedir Que ele volte A fazer isso Fechou? Eu vi que Seus pais São trabalhadores Enfim Assim Uma família maravilhosa São pessoas corretas E Só pra dar um toque Pra não Deixar Desviar Entendeu? A irmã dele escutou Os meus áudios E respondeu Da seguinte maneira Eu agradeço Você ter vindo Falar comigo Realmente A gente tá tendo Alguns problemas Com ele Em relação A isso E é muito bom Você ter vindo Falar comigo Porque realmente Eu sou quem Consegue conversar Melhor com ele Ele não tem Muita noção Do que ele tá fazendo Mas Eu vou conversar Com ele E vou pedir Pra que ele devolva Esses itens Ele consegue devolver Pra que ele devolva Esses itens E vou Repassar tudo Que isso pra outro Realmente Não tem nem Nem o que falar Sobre Sobre essa ação É totalmente errado Você tá Totalmente certo No que você tá falando Inclusive Eu vou pedir Pra que ele devolva Esses itens Até amanhã Se ele conseguir hoje Não sei como é que funciona E aí eu venho Confirmar com você Pra você ver Com o seu seguidor Se deu tudo certo Porque Bem complicado Isso realmente Até ele Já levou golpe Desse tipo Pelo discordo E não Não entendo O que passa Na cabeça dele Pra ele Querer fazer isso Com outra pessoa Eu agradeço Muito de verdade Que você tenha Vindo falar Comigo Porque Metade dessa história Que ele contou É mentira Mas a parte Que ele tem Depressão Ele vida com Coisas bem pesadas Mesmo É verdade Eu realmente Quero ficar o maior Com ele Meus pais Ainda não consegue Não entender O que ele Então Ele passa Eu agradeço Muito por isso Ele passa E conseguir Renegar E falar Com ele Pra que ele Faça a coisa Certa Tempo Na cabeça dele Que ele Tá fazendo Na internet A mesma coisa Que Fazer na vida Pessoal Pessoalmente É isso Rapaziada Que fique de exemplo Seus atos Aqui na internet Sim Podem refletir Na sua vida real E te prejudicar Então assim Sejam boas pessoas Na vida real E na vida online Também mano Você só tem a perder Sendo alguém ruim Você só tem a perder Roubando os outros Então Mano É isso Rapaziada Obrigado Para o nosso senhor Um 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 Um